E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun and Play aqui outra vez, e galera, a Rockstar Games fez um anúncio oficial que deixou toda a sua comunidade no mínimo furiosa, isso porque eles acabaram de confirmar uma versão do GTA The Trilogy para Steam, com desconto de cerca de 50%, o que por um lado é uma boa notícia, porque quem ainda não adquiriu essa versão do game vai poder comprar ela com desconto, porém o lado ruim galera é porque é basicamente a mesma versão que foi lançada para o público quase um ano atrás, cheia de bugs e problemas sem nenhuma atualização, ou seja, além de eles terem parado de atualizar o jogo e de consertar os seus bugs, eles voltaram a vender isso para o público praticamente a full price na Steam. Mas e aí, vocês querem entender melhor essa situação? Então fica ligado aqui no vídeo de vídeo de hoje que eu vou estar mostrando todos os detalhes para vocês. Mas antes só lembrando que minha música nova, Golf Walk, está com um clipão disponível no YouTube e estamos agora rumo a 100 mil visualizações, então conto com o apoio de todos vocês. Lembrando que a música também está disponível em todas as plataformas digitais e o linkão está aqui na descrição. E bom rapaziada, agora no dia 19 de janeiro a Rockstar Games confirmou a versão do GTA Trilogy para Steam, que era algo que já havia vazado alguns dias atrás, através de alguns leakers e insiders, que acabou sendo confirmado pela produtora no seu site oficial. Por um lado, a notícia pode ser boa para a parte do público que não garantiu a sua versão, até porque vale lembrar que ela estava sendo vendida originalmente por mais de 300 reais, chegou cheia de problemas e de bugs e agora estaria sendo oferecida para o público com 50% de desconto. Então quem não desembolsou esse valor integral para ter acesso ao jogo cheio de todos esses problemas, pode garantir isso agora com esse super desconto. Porém rapaziada, diferente do que todo mundo imaginava que a Rockstar Games teria então resolvido todos os problemas do jogo, corrigido os seus bugs, para lançar agora para o público essa versão com desconto, a comunidade descobriu que essa versão que está sendo disponibilizada é a mesma versão sem nenhuma novidade, sem nenhuma correção de bugs. Só dando um pequeno resumo de toda essa situação, tudo começou lá em novembro de 2021 quando a Rockstar Games anunciou que ele planejava remasterizar os jogos clássicos da franquia GTA, que é o GTA 3 Vice Sirius San Andreas, e essas versões seriam lançadas originalmente por Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Porém quando esses jogos foram lançados, a galera descobriu que eles estavam cheios de bugs e diversas falhas visuais bizarras, e a comunidade até tentou consertar alguns desses problemas através de modificações, porém a Rockstar Games foi completamente rude com a comunidade, o que fez com que muitos modders decidissem não ajudar mais a corrigir os problemas do jogo. Lembrando que a Rockstar Games, antes do lançamento do GTA Trilogy, passou meses perseguindo a comunidade modder e portais de fãs dos GTAs antigos. E depois do fracasso do lançamento do GTA Trilogy, que teve uma repercussão negativa para o estúdio, eles acabaram tentando se desculpar com a comunidade, e até chegaram eles a Groove Street Games, que é um estúdio terceirizado que participou do desenvolvimento do jogo, para tentar consertar boa parte desses problemas. Eles até chegaram a fazer algumas atualizações de correções de bugs, porém a última atualização feita foi em fevereiro de 2022, e desde então a trilogia remasterizada permaneceu no mesmo estado até hoje, cheia de bugs e problemas. E agora no dia 19 de janeiro foi lançada essa versão para Steam, que pelo visto rapaziada, é mais do mesmo, uma versão totalmente quebrada e desatualizada. E o pior é que essa versão está sendo disponibilizada para o público por cerca de 30 dólares, o que aqui no Brasil foi convertido para 149,90 né, aproximadamente 150 reais. O que apesar de ser um valor bem interessante para adquirir três jogos, ainda mais três jogos clássicos da franquia GTA, mas por outro lado é no mínimo decepcionante a Rockstar Games esperar que o público pague 150 reais para um jogo que todo mundo sabe, inclusive eles, que tá cheio de bugs e problemas. E que nos últimos dois anos, eles não apresentaram nenhum tipo de correção ou patch que melhorasse o jogo de fato. Realmente eles corrigiram algumas coisas, mas o jogo em sua grande maioria rapaziada, ainda tá cheio de problemas. E é óbvio que como resultado disso, a comunidade ficou bem enfurecida e demonstrou a sua indignação nas redes sociais, como é o caso do Twitter. Só que não ficou só por aí não, tá? Apenas com algumas horas de lançamento dessa versão na da Steam, era possível ver através dos dados do SteamDB, que o lançamento foi um fracasso, contando com cerca de apenas 200 pessoas simultâneas jogando os títulos nas últimas horas. E sinceramente rapaziada, eu acho isso muito pouco, né? Eu trouxe um outro vídeo para vocês um tempo atrás, vou até tá deixando o cardzinho aqui em cima, mostrando um exposed que a Rockstar Games sofreu, indicando que no final das contas eles sempre souberam que essa versão remaster do GTAs clássico seria um fiasco. Inclusive, pelo que tudo indica, eles estavam sendo pressionados pela Take-Two Interactive em lançar alguma novidade além das atualizações do GTA Online até o grande lançamento do GTA 6. Então eles estavam muito sobrecarregados com o novo jogo, e mesmo assim a Take-Two ainda ficava pressionando para eles lançarem alguma coisa de nova, e o caminho que estava sendo indicado pelo estúdio, seria justamente fazer versões remasters dos jogos clássicos. Então a Rockstar Games teria negligenciado o desenvolvimento desses remasters, entregando para um estúdio terceirizado desenvolver, que foi a Grove Street Games. Inclusive, em algumas linhas do código do jogo, dessa versão remasterizada, indicavam que os desenvolvedores da Grove Street, por diversas vezes, estavam perdidos durante esse processo, eles não conseguiam compreender muito bem o código original dos jogos, e mesmo eles pedindo ajuda da Rockstar Games, esses pedidos foram ignorados, deixando o estúdio do jogo simplesmente com a batata quente na mão. Ou seja, basicamente a Rockstar Games meteu o louco, né? Deixou os caras lá com todo esse pepino para resolver, não deram assistência, e já sabiam que viria uma bomba por aí, né? Então não veio nada no padrão de qualidade que a gente conhece da Rockstar Games. E pelo visto, eles continuam dando essa mesma importância para o título até hoje, que não recebeu mais nenhuma atualização desde o começo de 2022. Estão lançando o jogo aí para o público de qualquer maneira, né? Apenas dando um desconto, mesmo tendo noção que o produto não tá finalizado, tá cheio de problemas, mas simplesmente para capitalizar de alguma forma uma grana em cima desse fracasso. E o que mais me indigna, além de tudo isso, rapaziada, é que eles tiraram as versões originais dos jogos da Steam. Então quem não comprou, quem não tinha acesso a essas versões, não vai conseguir jogar as versões originais originais. Então basicamente eles substituíram essas versões para todo mundo comprar apenas o GTA Trilogy lá no launcher da Rockstar. E agora eles publicaram essa mesma versão na Steam, em vez de voltar as versões originais. Então foram diversas escolhas erradas que a Rockstar Games fez, no mínimo é lamentável toda essa situação. E eu acho que eu não preciso nem comentar que você tem que ser muito tonto para baixar essas versões originais ou para comprar essa versão na Steam, né? A dica que eu dou para vocês, rapaziada, é que se alguém conseguir jogar as versões originais, seja por qual método for, vale muito mais a pena do que você comprar o GTA Trilogy na Steam, seja lá por qualquer valor, né? Eu acho que não é só nenhuma questão pela qualidade final que o game teve, mas pelo descaso que a Rockstar Games vem fazendo durante esses últimos anos e que o ápice tem sido esse GTA Trilogy, né? Então eu não acho que o jogo ficou tão injogável assim. Mas pela maneira como a Rockstar Games vem tratando o seu público, eles não merecem nosso dinheiro, tá rapaziada? De qualquer forma, eu vou estar deixando o link aqui na descrição pra vocês conferirem a matéria da Kotaku dando mais detalhes sobre esse assunto. E eu também vou estar deixando o link da loja da Steam com a página da Rockstar Games, com todos os seus jogos com 70% de desconto. Tem lá também o GTA Trilogy e diversos outros títulos aí que podem interessar vocês e que com certeza valem muito mais a pena do que pagar 150 reais aí nessa versão remasterizada toda bugada. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Será que vale a pena aproveitar essa promoção de desconto do GTA Trilogy? Comenta aqui embaixo sua opinião que ela é muito mais do que importante e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, deixa o like pesado pra fortalecer que isso ajuda muito o nosso trabalho. E também mostra pro YouTube que vocês estão interagindo com o canal, assim sempre que tiver vídeo novo o YouTube vai estar te notificando aí. Outra maneira de não perder nossos vídeos é clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. E também no sininho ativando todas as notificações, que sempre que sair novidade você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Lembrando que você pode se tornar membro do nosso canal, ter acesso aos nossos vídeos antes de todo mundo, gifs e figurinhas exclusivas e ter o seu nome passando na tela, assim como de toda essa galera. Então não vacila, já clica aqui embaixo e vem fazer parte da Mafia Sunny Play você também. Se não puder se tornar membro, não tem problema. Clica aí no botão valeu que é a partir de 2 reais menos do que uma coxinha. Além de apoiar o nosso trabalho, você vai deixar sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E nos siga também nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela. Lá vocês podem mandar sugestões de vídeos novos assim como esse aqui. E lembrando que estamos postando o melhor do nosso conteúdo lá na rede social vizinha. Sunny Play Underline. Segue lá e acompanha o nosso conteúdo. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play que aqui só tem vídeo pra vocês continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!